Olá pessoal, aqui é o Cristiano da Crescer, indústria de automação. Vim falar para vocês aqui sobre dois assuntos. Um é o treinamento que a gente tem de Arduino profissional. Então aqui, quem não sabe o que é Arduino, é essa placa aqui de prototipagem eletrônica. O que ele faz? Ele viabiliza os projetos de automação, usando eletrônica. Então vim falar do curso e vim falar também do kit que vocês precisam para fazer esse curso. Então vamos lá, falando sobre o curso, hoje a gente já tem 5.142 alunos nesse curso aqui, automação profissional com Arduino, que é o curso completo. Ele tem quatro módulos dentro deles. Se a gente botar aqui nessa plataforma, aqui é a plataforma Udemy, que é uma plataforma que a gente hospeda cursos. Então ela faz a gestão do treinamento. Vocês se inscrevem no curso dentro dessa plataforma aqui. Se eu colocar todos os cursos que a gente tem, a gente tem já 14 mil alunos ao redor do mundo. Nesse mapa aqui a gente vê todos os nossos alunos. E dentro da plataforma a gente recebe as perguntas, os questionamentos, e atende o pessoal dentro da plataforma aqui. Deixa eu ver aqui. Então só no Brasil a gente tem uma versão em espanhol e uma versão em português do treinamento. Vou botar aqui de novo, somente o curso completo. Está aqui ele. Se eu entrar aqui, se vocês entrarem no site ali e visualizar, procurar. Vamos dizer que vocês venham aqui na plataforma e digita aqui na busca Arduino. Digitou ali Arduino. Vocês vão listar dentro do Udemy, ali ó, udemy.com, todos os cursos que tem relação com o Arduino. O nosso, ele está aqui, ó. Estão vendo aqui? Ó, automação profissional com o Arduino completo, curso completo, tá? Ele está anunciado hoje por R$30,99, ok? Ali, o que vocês veem também? Ele já tem mais de mil classificações e a nota dele é 4.4. Até tem curso com uma nota maior, mas com menos classificações. Porque na medida que vai aumentando as classificações, automaticamente reduz um pouco a nota média, né? Que a gente, que o pessoal atribui para o treinamento. O que que é importante para esse treinamento? Ele é um treinamento de 13 horas, tá? E ele é um treinamento prático. Então o que que é fundamental? Fundamental é você ter o kit. Se você não tem o kit, você pode comprar em qualquer loja da sua preferência. Mas a gente tem aqui, na Crescer, um kit para vocês. Que está num valor bem compatível com... Caso vocês queiram comprar, por exemplo, no Mercado Livre, né? A vantagem é que o kit já está formado aqui, né? Onde é que vocês conseguem ter esse kit, ó? Então vocês vão receber essa caixinha, né? Personalizado, tá? Um QR Code que vai encaminhar vocês também para o site, para algum material de apoio, para o curso também, né? Deixa eu mostrar onde é que vocês podem estar adquirindo esse kit. Aqui no nosso site, ó. Aqui. Então dentro do site ali, ó. Crescerengenharia.com.br kit. Vocês vão ter os kits aqui para adquirir. Para quem não tem Arduino ainda, tem que comprar esse curso aqui, ó. Kit completo, que custa R$250,00. Com um detalhe, o frete já está incluso. O frete é grátis, tá? Aqui, R$250,00 com o frete, para qualquer lugar no Brasil. Ok? Dá para fazer em 12 vezes de 25 também, tá? Então está bem tranquilo para poder adquirir esse conhecimento. Outra coisa. Uma promoção agora para três dias, tá? Porque o Yudin, ele limita as promoções. Então assim, ó. Quem adquirir o kit, tá? Adquirir esse kit com a gente, Nos próximos três dias, vai estar recebendo um link do curso gratuito. Tá claro? Então, entrou no nosso site, adquiriu, Nos próximos três dias, tá? Vai estar comentado aqui no vídeo a data de publicação, né? Desse vídeo, dessa promoção. Então nos próximos três dias, Você vai receber da gente um link para conseguir fazer o treinamento gratuito Desse automação profissional com o Arduino curso completo. Então, ao invés de pagar R$30,99, o curso vai sair gratuito. Tá claro? Então, adquiriu o kit lá no nosso curso, Automaticamente a gente vai receber esse pedido E vai estar enviando, estando dentro desses três dias, Vai estar enviando para você o link para estar adquirindo o curso gratuitamente. Ok? Então, como vocês viram, né? É uma série de alunos já e a gente gostaria muito de ter você também Fazendo esse treinamento e materializando os seus projetos, né? Os seus ideais de projetos. Ok? Um grande abraço e aguardo vocês no curso.